Fala galera, beleza? Eu sou o João, sejam todos bem-vindos ao canal JPGames Então galera, hoje eu trago pra vocês a gameplay do jogo FIFA 22 Você ainda que não é inscrito no canal, dá e inscreva Gostar do vídeo, deixa o like, bora lá Tchau 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 para pegar essa bola não dá para perder um gol desses o zagueirão ficou para trás soltou a pontua por cima do travessão ele pegou bem com força mas acabou pegando embaixo da bola por isso subiu bem no lance para evitar a saída e tomou a posse de bola Jonathan tá Demir vai chega e tira numa boa vem com a bola no pé perde a bola o ataque tinha potencial Sané dá para fazer saiu bem pega a bola sem problema chega bem só na bola passe cortado Leverkusen vai subindo para o ataque vai para dar atenção errou ele perdeu Caio acontece vilani o importante é que estão chegando estão querendo empate linda enfiada tem perigo bola enfiada olha o perigo defendeu a bola tá viva intercepta o passe na hora H pressionou bem e cortou deu boa bola 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 boa para correr arrepia a bola dali o Bayern desce para o ataque recupera a defesa esperta o ataque está morto para o goleiro para o goleiro ela vinha de longe esperto no lance a posse da bola na partida é toda do Bayern Leverkusen até aqui mas eles não sabem o que fazer direito com toda essa posse por isso estão atrás do placar vão ter que buscar uma reação jogada limpa na bola Robert Lewandowski o primeiro brasileiro a chegar a 200 jogos pelo Bayern Leverkusen foi o Wendel lateral esquerdo saiu do Grêmio lá em 2014 se adaptou bem Caio e mesmo em alguns jogos ele não tendo começado como titular é uma marca importante que ele tem que estar muito orgulhoso por ter alcançado esse número intercepta a bola no ataque para fora o Bayern Leverkusen segue perdendo Caio faltou capricho o Villani era a chance clara de gol tocou mal direto na marcação Carrigo limpo rouba a posse chique dá o bote limpo legal pressão lá em cima e eles conseguem recuperar a bola o árbitro apita pede a bola 1 a 0 placar tá magro até aqui intervalo de junho autoriza o árbitro segundo tempo o Bayern vai vencendo vamos nessa intercepta o passe passe em profundidade defendeu sensacional o goleiro Caio leu muito bem a jogada e fechou o gol o Bayern Leverkusen desce para o ataque vem de carrinho na bomba na moral rouba dá para sair no contra-ataque segue no contra-ataque jogou na primeira trave pega o goleiro recupera ele invade sozinho defendeu do mano a mano que defesa espetacular foi essa Vilani o gol parecia certo eles ficam com a bola Virts liso passou rápido despacha a bola dali valeu pressão intercepta no ataque impedimento o jogador estava adiantado avança bem ganha campo o ataque vinha com perigo a defesa retoma vão encaixando contra-ataque no mano a mano para fazer linda defesa espetacular Caio espetacular sim Vilani o tempo de reação do goleiro para conseguir chegar na bola foi sensacional Sané bateu bola fácil para o goleiro chega chega só na bola Sané cruzamento primeira trave só que não o goleiro pega o cruzamento deu boa bola bola boa se estica o goleiro e defende que defesa sensacional elasticidade pura a frente a frente no placar o professor recompõe no time para não correr risco é agora gol para ganhar alívio no placar dois gols de vantagem vantagem confortável para jogar mais tranquilo agora olha aí o replay corner bem batido lá para a área e a cabeçada foi perfeita não deu chances para o goleiro para recomeçar o jogo 2 a 0 no placar entra bem desarma tolissou bola no tolissou pega o goleiro puro tempo de reação que elasticidade foi essa e é mais um escanteio vem o escanteio do Kimmich tira do jeito que dá fácil fácil nas mãos do goleiro vir demir vai tira sem falta é pelo jeito vão mudar a tática do jogo treinador quer a bola na área daqui para frente pelo jeito o técnico desistiu da proposta de jogo original vilani agora a tática acelera ninguém para bateu para fora mano a mano ele encheu o pé e perdeu exagerou na força vilani bateu forte demais e acabou isolando robert levandowski roubada limpa na moral e eles perdem a posse de bola no ataque comando levandowski ali pode até cruzar corta o cruzamento manda para longe chic musadjabi correu risco carrinho na área perigoso dá para sair no contra-ataque tomas milha na habilidade tomas milha ele escapa defende olha só impedimento marcado não vale mais nada substituição jogo parado chique liso passou rápido passa raspando e vai para fora ô caioba valeu a tentativa Guga o time está tentando diminuir a diferença e voltar para o jogo tomas milha boa bola para correr salva cara a cara Caio defende apita o árbitro acabou o campeonato é deles tem grito de é campeão ser campeão é sempre bom vilane mesmo que seja numa competição que não vale tanto assim jogador tem sempre que entrar para vencer tem que ter apetite fome pela vitória é isso que faz que você escreva o teu nome na história do clube é isso que faz Agora é a foto dos campeões, uma galera que tá ali se preparando pro resto da temporada. Tem que comemorar, tudo bem que é pré-temporada, mas é uma conquista e o ano promete. Então amigos, obrigado por assistir meu vídeo, vou ficando por aqui, até o próximo.